Pela lesão de Kawhi no jogo 1, quando ele torceu o tornozelo, foi uma disputa com o Zaza Pachulha. Esse passo pra frente aqui, me desculpe. Olha isso, cara. Esse passo pra frente não existe. Me desculpe. Vamos lá, então. Kawhi Leonard, o garoto tímido que virou uma lenda da NBA. Esse, eu posso dizer, eu vi, ninguém me falou. Esse foi um dos poucos jogadores na história que botaram medo no LeBron James. Não estou de sacanagem. Provavelmente vai citar aqui no vídeo. Eu vi, tá? Não foi que o Franco me falou, não foi que o Matheus V11 me falou, não foi que o Lanzinho me falou. Eu vi. Vamos ver. Hoje vemos Kawhi Leonard vencer títulos improváveis e ser considerado um dos maiores defensores da história. Com seu jeito tímido e sua risada engraçada. Mas quem vê Kawhi Leonard hoje nem imagina que ele já foi uma pessoa sorridente e descontraída. Até que um assassinato noturno o mudou pra sempre. Kawhi Leonard cresceu como caçula dos seus filhos. E quando tinha só cinco anos, seus pais se separaram. Mesmo com a mãe ficando com a guarda, foi o pai dele que teve um papel essencial na sua carreira esportiva. Mark Leonard, ex-jogador de futebol americano, incentivou Kawhi a seguir no esporte. Já que ele tinha um físico avantajado, braços longos e mãos enormes. Kawhi era um defensor talentoso e também jogava como wide receiver. Mas no segundo ano do ensino médio, decidiu largar o futebol pra focar totalmente no basquete. No início, seu pai ficou bravo, já que o basquete não era uma aposta tão segura quanto o futebol. Kawhi não era um fenômeno como o LeBron James. Eu conheço a história do Kawhi, mas eu achei que ele ia falar mais sobre... Na NBA, eu achei que ele ia apontar a história, um documentário do Kawhi. Aí eu me pegou de surpresa. Uma boa surpresa, o Camisa 30. Continue. Mas o amor dele pelo basquete era enorme. E foi aí que sua ética de trabalho começou a se destacar. Ele ficava horas a mais depois de cada treino. Às vezes arremessando e driblando por até quatro horas depois que todo mundo já tinha ido embora da quadra. Então, durante a temporada de Kawhi no terceiro ano, uma noite mudaria sua vida pra sempre. Enquanto Kawhi se preparava pra jogar um torneio no ensino médio, seu pai, Mark Leonard, estava terminando o expediente no Lava Jato da família, onde Kawhi costumava trabalhar todo verão. Leonard Senior estava empolgado pra fechar a loja e assistir o jogo do seu filho. O dia parecia normal, até que um desconhecido entrou no Lava Jato, se aproximou do pai de Kawhi e o matou. No momento em que Kawhi chegava ao ginásio da escola, recebeu a trágica ligação. Seu pai havia sido assassinado. Apenas 24 horas depois, a escola de Kawhi, a ML Car High School, tinha mais um jogo. E, contra todas as expectativas, Kawhi entrou em quadra, mesmo profundamente abalado. Ele conseguiu marcar 17 pontos, mas assim que o jogo acabou, ele desmoronou e chorou nos braços de sua mãe. Enquanto algumas pessoas poderiam ter usado essa tragédia como motivo pra desistir, Kawhi transformou a dor em combustível. Seu comportamento mudou drasticamente após a morte de seu pai, ficando mais reservado, mas deixando seu jogo falar por ele. No último ano do ensino médio, Kawhi liderou seu time com maestria, acumulando uma média de 23 pontos, 13 rebotes e 4 assistências e 3 trocos por jogo. E levou a equipe ao impressionante recorde de 30 vitórias e apenas 3 derrotas. Seu desempenho rendeu o título de Mr. Basketball da Califórnia. No entanto, apesar da evolução clara no seu jogo, Kawhi ainda não era reconhecido nacionalmente, sendo classificado como apenas o 48º melhor jogador de ensino médio do país. As faculdades que tentaram entrar em contato com Kawhi também não ficaram muito impressionadas, já que ele era notoriamente reservado e às vezes não atendia o telefone por semanas. Mesmo recebendo uma oferta da UCLA, Kawhi escolheu San Diego State, onde garantiram a ele uma vaga de titular logo no primeiro ano. Kawhi teve uma média de 13 pontos e 10 rebotes, levando os Aztecs a um título de conferência e a disputa do torneio da NCAA. Ele chegou a considerar se declarar para o draft da NBA após a primeira temporada, mas seus treinadores o aconselharam a esperar, apesar de seu talento como reboteiro e defensor. Kawhi Leonard tinha dificuldades com o arremesso de longa distância, acertando apenas 20% das bolas de 3 pontos em sua primeira temporada. Os adversários muitas vezes o deixavam livre, sabendo que ele tinha problemas em acertar, mas Kawhi decidiu seguir o conselho dos seus treinadores e ficou para sua segunda temporada no basquete universitário. Ele melhorou suas médias para 16 pontos e 10,5 rebotes. Pô, e é isso que é uma das maiores discussões da história da NBA que eu gosto sempre de trazer para a rapaziada discutir. Na NFL, acho que vocês podem falar melhor para mim, não sei se é obrigação ou não, mas na maioria das vezes os jogadores chegam já, beleza, prontos e às vezes não funcionam, mas prontos que eu digo, 4 anos de universitário, né? 3, 4 anos, no mínimo 2, né? Na NFL, não é isso? Quem acompanha mais pode falar. Pô, eu acho que esse draft da NBA, e aí, Adam Silva, me desculpe, né? Se quiser me jogar uma multa no meu contrato aí, eu vou entender, mas eu acho que esse draft da NBA, one and done, né, que eles chamam, tipo assim, um ano e vai, um ano e vai para a NBA, eu acho que é muito prejudicial, obviamente, para os jogadores e, obviamente, para a liga, tá ligado? Eu acho que isso denigna a palavra forte. Mas eu acho que em qualidade dos jogadores que poderiam chegar na NBA, em sua maioria é pior. Bom, é óbvio que tem muitas jogadoras que chegam prontos, né? A gente estava falando aqui dos jogadores que já chegam estourando, né? A gente sabe que briga pelo prêmio de novato do ano e tudo mais, assim. Mas não é a maioria, né? A maioria não chega pronto. Então, pô, um aninho só de universitário é prejudicial para a qualidade do espetáculo, né? Ou seja, para o desenvolvimento do jogador e também para o desenvolvimento do cara na liga, né? Então, pô, agora você pensa. Imagine quantos jogadores não se foderam nisso, cara. Muitos. Com um aproveitamento de 30% nas bolas de 3. Ainda não era ótimo. Mas já representava progresso. San Diego State novamente venceu o campeonato da conferência e chegou ao Sweet 16, onde perdeu para o futuro campeão Kemba Walker e a equipe de Kamehut. Kawhi foi nomeado para o segundo time All-American e se declarou para o draft da NBA em 2011. Durante o NBA Combine, todos os olheiros ficaram impressionados com seus atributos físicos. 1,90 de altura, 102 quilos e um envergador impressionante de 2,20 metros. Além de mãos gigantescas de 28 centímetros. Algumas das maiores já medidas no Combine. Embora todos vissem seu potencial defensivo, ninguém acreditava que Kawhi caiu até a 15ª escolha do draft, sendo selecionado pelo Indiana Pacers. No entanto, logo após ser escolhido, veio outra surpresa. Ele foi trocado para o San Antonio Spurs em troca de George Hill, um dos jogadores favoritos do técnico Greg Popovich. Popovich disse mais tarde que essa troca foi a decisão mais difícil que ele já tomou, porque ele sabia que precisava de um grande defensor no recrutamento, mas não tinha certeza se o ataque de Kawhi daria certo. Não, mas o George Hill, assim, embora pareça que o Pacers tenha tomado a volta, olhando hoje, o George Hill foi bem no Pacers, pô. Inclusive, conecta com o que eu acabei de falar. Se não fosse o LeBron James, provavelmente o time do Indiana tinha ido para as finais da NBA. Se bobear, se brechar, talvez até tinha papado um titulozinho aí. Se tivesse sorte, né? Mas bateu de frente com o LeBron, né? Felizmente. Ele precisava de um grande defensor no recrutamento, mas não tinha certeza se o ataque de Kawhi daria certo. Eles decidiram arriscar e aprender a se juntar ao Spurs, onde ele se encaixaria imediatamente devido a sua ética de trabalho e abordagem prática ao basquete como um novato. A temporada de calor de Kawhi Leonard com o Spurs em 11-12 foi o início de uma trajetória que ninguém podia prever totalmente. Quando Kawhi chegou à equipe, ele ainda era visto mais como um especialista defensivo. Aquele cara com atributos físicos impressionantes, mas que tinha limitação de um ataque. Ele entrou em uma equipe experiente e já consolidada, cheia de estrelas como Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili, liderada por um dos técnicos mais respeitados da liga, Greg Popovic. Kawhi não demorou a mostrar aqui. Além da defesa, ele tinha algo a mais para oferecer. Desde o início, ele se destacou pela capacidade de marcar jogadores de elite, seja pressionando no perímetro ou contestando arremessos com sua envergadura absurda. Popovic ficou rapidamente impressionado com sua ética de trabalho e inteligência no jogo, coisas que fizeram Kawhi ganhar minutos em quadra muito mais rápido do que a maioria dos calouros. Ofensivamente, ainda era um trabalho em andamento. Kawhi sabia que não era o mais confiável chutador de 3 pontos, mas ele se esforçava para melhorar e não deixava que isso limitasse seu impacto. Ao longo da temporada, Kawhi teve momentos de brilho, principalmente nas transições, usando sua força física e velocidade para finalizar em contra-ataques. Ele terminou sua temporada de estreia com médias sólidas para um calouro. 7.9 pontos, 5.1 rebotes e 1.3 roubos de bola para o jogo. O mais impressionante não eram tantos números, mas a forma como ele parecia se encaixar perfeitamente na cultura do Spurs. Já era possível ver que Kawhi estava aprendendo rapidamente com os veteranos e absorvendo tudo como uma esponja. No final da temporada, ele foi nomeado para o primeiro time de novatos da NBA. Uma conquista que, para muitos, já indicava que aquele garoto tímido e calado poderia ter um futuro brilhante pela frente. Na temporada de calor de Kawhi Leonard, o San Antonio Spurs teve um ótimo desempenho. Eles terminaram a temporada regular com o melhor recorde da NBA. 50 vitórias e apenas 16 derrotas. San Antonio é isso aí. Já que só foi uma temporada encurtada por causa do lockout. O Spurs entrou nos playoffs como um dos grandes favoritos ao título. Nos playoffs, o time começou com tudo, varrendo o Utah Jazz na primeira rodada e também vencendo o Los Angeles Clippers por 4 a 0 nas semifinais do Oeste. Eles pareciam praticamente imparáveis, chegando às finais da conferência em uma sequência de 10 vitórias consecutivas nos playoffs. Nas finais do Oeste, o Spurs enfrentou o Oklahoma City Thunder, liderado por Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden. O San Antonio Spurs venceu os dois primeiros jogos da série, mas depois viu o Thunder virar e vencer quatro jogos seguidos, eliminando o Spurs por 4 a 2. Essa virada chocou muitos fãs da NBA. Zero anel. Caralho, ele é muito triste. Zero anel é muito triste pra esse Thunder. Sério mesmo, mano. Cara, zero anel pra esse Thunder é muito triste, velho. Sério mesmo, mano. NBA, já que o Spurs parecia destinado a chegar às finais. Apesar da eliminação, Kawhi Leonard ganhou experiência valiosa ao longo desses playoffs, mostrando que ele poderia ser uma peça fundamental para o futuro da equipe. Na segunda temporada de Kawhi Leonard, as coisas começaram a mudar de verdade para ele e para o Spurs. Com apenas 21 anos, Kawhi já estava começando a ser visto como uma peça fundamental no time de Greg Popovich. A confiança nele crescia a cada jogo e ele estava começando a ser mais do que apenas um defensor. Seu papel no ataque estava aumentando. Durante a temporada regular, o Spurs foi um dos times mais consistentes da NBA, com Kawhi se destacando pela sua versatilidade. Ele continuava a ser um monstro defensivo, marcando os principais jogadores adversários e ao mesmo tempo mostrando mais confiança no ataque. Seja cortando para a sexta ou aprimorando seu chute de três. Os playoffs de aquele ano mostraram que o Spurs estava em modo de vingança depois da eliminação do ano anterior. Eles venceram o Lakers na primeira rodada e passaram pelo Golden State Warriors e pelo Memphis Grizzlies para chegar às finais da NBA. E foi aí que Kawhi enfrentou o maior teste de sua jovem carreira, LeBron James e o Miami Heat. Nas finais de 2013, Kawhi teve que marcar ninguém menos que LeBron. O Spurs chegou a ficar poucos segundos de vencer o título no jogo 6. Mas aquele famoso chute de Ray Allen forçou a prorrogação e o Heat acabou virando a série e vencendo no jogo 7. Mesmo com a derrota, Kawhi jogou incrivelmente bem nas finais, mostrando ao mundo que ele era uma futura estrela. Ele terminou a série com médias de quase um duplo duplo e recebeu muitos elogios por sua defesa em LeBron. A sensação era de que, apesar da derrota dolorosa, o Spurs e Kawhi estavam prontos para algo ainda maior. Na temporada 13 e 14, Kawhi Leonard voltou mais determinado do que nunca, assim como o San Antonio Spurs. Após a derrota devastadora nas finais de um ano... Pô, essa camisa do Spurs é muito linda, né? Um objetivo claro, vingança. Kawhi, agora em seu terceiro ano, começou a mostrar que não era apenas um jogador complementar. Ele estava se transformando em uma estrela, tanto no ataque quanto na defesa. Tem a mídia, né? O que é isso? Olha o Lilland ali, novo, hein? O Lilland! Durante a temporada regular, o Spurs jogou um basquete quase perfeito, com o Popovic rotacionando muito bem os jogadores e mantendo todo mundo fresco para os playoffs. Kawhi foi fundamental nesse processo, com sua capacidade de marcar qualquer posição e contribuir ofensivamente. Ele começou a acertar ainda mais o arremesso de longa distância e a se movimentar mais sem a bola, tornando-se uma peça-chave no ataque coletivo do Spurs. Nos playoffs, o San Antonio parecia imparável. Eles atropelaram o Mavericks na primeira rodada e despacharam o Blazers e o Thunder sem muitos problemas. E mais uma vez, estavam nas finais contra o Miami Heat de LeBron James. Diferente do ano anterior, essa série foi dominada pelo Spurs desde o começo. Kawhi especialmente parecia estar em omissão pessoal. Ele marcou LeBron como poucos conseguiram fazer. E no ataque, foi simplesmente brilhante, atingindo seu auge no jogo 3 com uma performance incrível. O Spurs venceu a série em 5 jogos e Kawhi Leonard foi coroado MVP das finais com apenas 22 anos. Um lugar! Ele terminou na série com a média de 17,8 pontos e 6,4 rebotes. Mas foi sua defesa em LeBron e sua presença nos momentos decisivos que mais chamaram a atenção. Naquele momento, ficou claro que Kawhi estava pronto para ser um dos principais jogadores da NBA e o título do Spurs foi a consagração desse crescimento. A vingança estava completa. Geraldo, Geraldo Paziano, Geraldo Paziano. Muito foda. Aquela foto, ele é muito pico. MVP das finais em 2014, Kawhi Leonard continuou evoluindo no San Antonio Spurs. Na temporada seguinte, ele começou a solidificar sua reputação como um dos melhores defensores da NBA. Em 2015, Kawhi foi eleito o Defense Play of the Year, o DIPOI, um prêmio que ele ganharia novamente no ano seguinte em 2016. Ele se destacava como um defensor implacável, capaz de marcar os melhores jogadores adversários e foi peça fundamental na defesa sempre eficiente do Spurs. No ataque, Kawhi também deu passos largos. Ele começou a criar seu próprio arremesso, se tornando uma ameaça confiável tanto no perímetro quanto em filtrações. Seu jogo de média distância foi aprimorado. Perfeito a regressão, né, mano? De antigos astros como Kobe Bryant. Com sua ética de trabalho e evolução técnica, Kawhi se tornou o principal nome da franquia. Na temporada 15-16, ele teve média de 21,2 pontos por jogo e o Spurs terminou a temporada regular com um recorde de 67 vitórias. E você pode estar se perguntando, como assim ele era o franchise player, o principal jogador, 21 pontos por jogo? Isso é San Antonio Spurs. A gente está falando, cara, 21 pontos por jogo e a gente está falando de astro no San Antonio. A gente está falando de um cara que quebra paradigmas. Isso é San Antonio Spurs, tá ligado? Não precisa mais que isso no San Antonio. Não precisa mais que isso. O segundo melhor da liga, mas acabaram sendo eliminados pelo OKC nas semifinais de a conferência. Mais uma vez, OKC. Em 16 e 17, Kawhi levou seu jogo a outro nível. Mas não é por causa da época, amor. É porque o San Antonio... O Popovic, né? Que é o San Antonio? Ele foi lidou como um dos principais candidatos ao prêmio de MVP com médias de 25,5 pontos, 5,8 rebotes e 3,5 assistências por jogo. Mais do que isso, ele começou a ser visto como um dos jogadores mais completos da NBA, dominando tanto no ataque quanto na defesa. O Spurs chegou às finais da Conferência Oeste, mas foram derrotados pelo Golden State Warriors em uma série marcada pela lesão de Kawhi no jogo 1, quando ele torceu o tornozelo por uma disputa com o Zaza Pachulha. Leonard, fire de um lado. Esse passo pra frente aqui, me desculpe. Olha isso, esse passo pra frente foi isso. Me desculpe. Me desculpe. Não tem porquê. Essa lesão mudou o rumo da série e marcou o início de uma fase conturbada na carreira de... Pra quem não sabe, né? Por que a gente tá falando aqui? Tá falando 9-0 e tudo? Você que é do futebol, né? Então, a nossa audiência rotativa tem que explicar. A gente chama de falta... Pra trazer pro português, é a falta no pouso do jogador, tá ligado? Ele invadiu... Ó, ó, ó. Esse passo longo, que já é ruim, e depois esse passo aqui ele não pode dar, tá ligado? Porque é onde o jogador vai pousar depois do arremesso, né? Isso aí... E se isso acontece no Ibirapuera, acontece uma porradaria desenfreada, tá ligado? É... Bagulho doido. Então, essa é uma das faltas antidesportivas absurdas, assim, na história da NBA e muita gente se machuca com esse lance, né? É a falta suja, pô. É, você... Basicamente, você... O cara tá exposto, né? No ar, né? Então, por isso que tá jogando sujo, né? É bizarro, pô. Ele sabia o que tava fazendo, claramente, porque isso aí... Essa lesão mudou o rumo da série... Essa falta, ela é conhecida, né? Na história do basquete. A temporada 17-18 foi o ponto de ruptura entre Kawhi e o Spurs. Eles sofreram uma lesão no quadríceps que o deixou fora de grande parte da temporada. O problema não foi apenas a lesão, mas como o time e Kawhi lidaram com isso. Enquanto a equipe médica do Spurs liberava Leonard pra jogar, Kawhi e seu grupo médico particular, acreditavam que ele ainda não estava pronto. Isso gerou tensões internas. A situação piorou a ponto de Kawhi se afastar completamente do time e de toda a comunicação com a franquia. No final da temporada, ficou claro que a relação entre Kawhi e o Spurs era irreparável. Ele pediu pra ser trocado e o Spurs atendeu o pedido. Em julho de 2018, Kawhi Leonard foi enviado para o Toronto Raptors em uma troca que envolveu Demar de Rosa. A saída de Kawhi deixou uma marca amarga em San Antonio, encerrando uma era que começou com tanto sucesso e parecia destinada a durar muitos anos. A temporada 18-19 de Kawhi Leonard no Toronto Raptors foi uma das mais lendárias da história recente da NBA. Consolidando seu lugar entre os grandes do jogo. Do nada, o cara voltou indestrutível. Olha essa porra, cara. que tinham acabado de trocar sua estrela Demar de Rosa por Leonard e estavam prontos pra abraçar essa nova fase. Durante a temporada regular, Kawhi foi dominante. Ele teve média de 26,6 pontos, 7,3 rebotes e 3,3 assistências por jogo, jogando em 60 partidas. A carga de trabalho de Kawhi foi gerenciada com cautela, principalmente devido a sua lesão anterior no quadríceps. Mas isso não impediu que ele liderasse o time a uma campanha de 58 vitórias, terminando em segundo lugar na Conferência Leste. Seu impacto foi mediar, transformando o Raptors em sérios candidatos ao título. Mas foi nos playoffs que Kawhi realmente mostrou sua grandeza. Logo na primeira rodada contra o Orlando Magic, ele teve média de 27,8 pontos por jogo, ajudando o Raptors a passar tranquilamente. Na segunda rodada, porém veio o grande teste. Os Raptors enfrentaram o Philadelphia 76ers em uma das séries mais acirradas dos últimos tempos. O momento mais icônico da carreira de Kawhi até então aconteceu no jogo 7, quando ele acertou o famoso arremesso da vitória no estúdio do cronômetro, fazendo a bola bater quatro vezes no ar antes de cair, eliminando o 76ers. Isso é lendário. Esse é o tagger? Sério, se eu tomo um gamolinho desse aí, eu não sei. Mano, o Embiid marcou muito bem. Tipo assim, mano, não tem que fazer o Embiid marcou muito bem, mano. Tipo, caralho, é Jesus, Jesus colocou essa bola pra dentro, tem que fazer. Esse time do Fulalhá foi absurdo, mano. Olha isso, a defesa, mano. Mano, foi fade away, movimento, estouro do relógio. Kawhi terminou a série com uma média absurda de 34,7 pontos e 9,9 rebotes por jogo. Nas finais da Conferência Leste, o Raptors enfrentou o Milwaukee Bucks de Yanis Antetokounmpo, que tinha o melhor recorde na NBA. Depois de começar a série perdendo os dois primeiros jogos, Kawhi assumiu o controle. Ele liderou o Raptors a quatro vitórias consecutivas, fechando a série em seis jogos, com médias de 29,8 pontos, 9,5 rebotes e uma defesa sufocante sobre Yanis. Toronto avançou para as suas primeiras finais da NBA. Nas finais da NBA, o desafio era o Golden State Warriors, que buscava o tricampeonato com um time estrelado que incluía Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green. Mesmo enfrentando um elenco tão poderoso, Kawhi foi implacável. Ele teve médias de 28,5 pontos, 9,8 rebotes e 4,2 assistências durante a série. Sua liderança e serenidade em momentos cruciais ajudaram o Raptors a vencer a série em seis jogos, conquistando o primeiro título da história da franquina. Kawhi Leonard foi eleito o MVP das finais pela segunda vez na carreira, tornando-se o terceiro jogador na história da NBA a ganhar esse prêmio por duas equipes diferentes, juntando-se a Kareem Abdul-Jabbar e LeBron James. Seu desempenho nos playoffs foi avassalador. Ele acumulou 732 pontos, o terceiro maior número de pontos em uma única campanha de playoffs atrás apenas de Michael Jordan e LeBron James. A temporada de 2019 de Kawhi foi uma jornada de redenção, domínio e consagração, selando seu legado como um dos maiores jogadores de todos os times. Sua ética de trabalho, frieza nos momentos decisivos e a habilidade para entregar nos maiores palcos tornaram essa campanha inesquecível. A passagem de Kawhi Leonard pelo Los Angeles Clippers que começou em 2019 foi cercada de enorme expectativa. Quando ele assinou com a equipe após liderar o Toronto Raptors ao título da NBA, a expectativa era de que Kawhi levasse o Clippers a seu primeiro campeonato. Para aumentar ainda mais o hype, Paul George também foi trazido para uma das duplas mais temidas da Liga. No entanto, a trajetória de Kawhi em Los Angeles tem sido marcada por lesões e decepções, frustrando tanto a franquia quanto os fãs. Na primeira temporada de Kawhi com os Clippers em 2019 e 2020, a equipe teve uma campanha sólida, terminando com 49 vitórias e a segunda melhor campanha da Conferência Oeste. Kawhi teve ótimos números com 27,1 pontos, 7,1 rebotes e 4,9 assistências por jogo. Nos playoffs, no entanto, o que parecia ser uma caminhada tranquila acabou em desastre. Os Clippers chegaram às semifinais da conferência contra o Denver Nuggets, abriram 3x1 na série, mas sofreram uma virada histórica e foram eliminados em 7 jogos. Essa sequência de lesões e decepções transformou a passagem de Kawhi Leonard pelo Clippers em algo aquindo esperado. Embora ele ainda seja um dos grandes e mais talentosos e dominantes quando saudável, sua dificuldade em se manter em quadra tem sido um enorme obstáculo. O Clippers, que montou um elenco em torno de suas estrelas, ainda aguardam pelo sucesso que parecia garantido com a chegada de Kawhi. Com o passar das temporadas, as expectativas continuam altas, mas a realidade tem sido frustrante. A passagem de Kawhi pelo Clippers até agora tem sido definida mais pelas lesões e pelos EC do que por conquistas. O que se esperava ser uma era de títulos ainda não se concretizou. E resta saber se Kawhi poderá se recuperar fisicamente e cumprir a promessa de levar o Clippers ao topo da NBA. A história de Kawhi é uma trajetória marcada por superação, trabalho árduo e uma ascensão silenciosa à elite do basquete. De um jovem talentoso mais subestimado no ensino médio e na faculdade, Kawhi se transformou em uma das figuras mais dominantes e versáteis da NBA, conquistando dois títulos e dois prêmios de MVP das finais. Conhecido por sua frieza em momentos decisivos e sua excelência defensiva, Leonard também enfrentou grandes adversidades com lesões ao longo da carreira. Mesmo assim, seu impacto no jogo e suas conquistas, especialmente o histórico título com o Toronto Raptors em 2019, consolidam seu legado como um dos maiores da sua geração. Baita vídeo, mano! Caralho, baita vídeo, vídeozinho, 20 minutéco, sem muita papagaiada, tipo... Tchau, 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 tchau Tchau.